Quebrau, só quebrau, vrau, vrau, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, essas malandras, assanhadinha, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau. Oi, mocinhas, tudo bom? Então, mocinhas, hoje eu trago-vos o vídeo de 50 factos sobre mim, 50 não, alguns porque, primeiro facto, eu não sei se sei 50 factos sobre mim. Então, bora pro vídeo. Pra começar, chame-me Miriam Danilo Abarra da Sabarenga, tenho 19 anos, nasci dia 17 de setembro e estudo arquitetura. Sou tímida, quando uma pessoa conhecida me diz, oh Miriam, encontrei o teu canal e eu fico tipo, Santana, acaba com ela. Ai! Pra vocês verem, eu já tive de escrever alguns factos porque eu não ia me lembrar. Sou pouco sociável. Miriam, já viste o que postaram agora na pessoa? Miriam, já viste o novo vídeo do canal também? Miriam, che, não viste o que a Iliana postou? Pô, pô, sai da minha indireta, direto. Vem então. Amo funk, acho que isso é notável por causa do princípio de todos os meus vídeos, eu sempre ouvi funk. Chupa o lábio, tô sempre assim. Ah! Não é que eu cantei isso. Já fiz a equitação. Andei muito cavalo, parei quando o meu cavalo de coração morreu. Também já tava comenta porquê sabia. Sou vice-versa em séries, eu sou aquela pessoa que quando começa a ver uma série, vai ver até o fim. Não vou parar, não tem pausa pra ir comer, não tem pausa pra sair, não tem pausa pra nada. Como sei, tem que acabar. Tá bem? Aprenda a ver séries. Eu é que edito os meus próprios vídeos. Hum, hum, tá bom. Tchau. Não contrata a editora, pensa que eu sou escrava, que é inventar um monte de coisa em vídeo, depois eu é que tenho que editar. Não vou editar nada. Eu não gosto da minha voz, quando eu envio um áudio evito ouvir, porque não gosto da minha voz. Também me incomoda quando as pessoas estão a ver os meus vídeos pertinho. Estou sempre a roteir. Todos os vídeos é sempre assim, só que vocês não veem porque eu curto isso. Não sei lidar com aquelas pessoas que vêm com aquelas perguntas de podemos ser amigas ou amigos. Eu fico tipo... Porque tipo, faz pedir a alguém pra ser amigo, isso é muito... No mínimo chega, conversa, oi, estás bem hoje, amanhã, oi, estás bem, e chega na amizade. Tu queres, não vai pra outras coisas, né? Vai chegar e podemos ser amigos, eu não vou adivinhar se vou gostar de falar contigo. Tu nem me conheces, vais querer ser um amigo só assim. Confesso que eu sou aquela pessoa, isso é pra minha família, isso é pra pessoas vivendo comigo, eu sou aquela pessoa que deixa o copo perto da geleira. Por quê? Porque eu sei que eu vou voltar a sentir sede e vou beber naquele mesmo copo. Isso até é bom, porque eu estou a economizar louça, até porque eu também lavo, mas já eu chego, tiro a minha água, bebo, depois tcharam, põe o copo ali perto, porque eu sei que eu vou voltar. Outro fato sobre mim, eu quando estou naqueles dias, eu detesto me levantar, detesto fazer muitas coisas, estou sempre no chão, deitada no chão, ali perdida, e quando estou sentada a lutar pra me levantar é tipo, porque sei que eu tenho alguém aí dentro de mim, que não há. Incomoda-me, bebo, eu quero ser rapaz. A maioria dos meus vídeos eu gravo de madrugada, nem somente metade de noite, metade de madrugada, temos sorte, são 21h30. Estou sempre a chatear as coisas aqui de casar para apagar a luz, porque não sei, saem de um sítio e não conseguem apagar a luz. Tipo, eu faço isso, mas eles fazem com mais frequência e incomoda. Quem deixou a luz à cega? Outro fato sobre mim, que é muito engraçado, é muito, já todo mundo fica tipo, eu quando espirro, eu assusto, assusto porquê? Porque é raro eu espirrar e quando espirro, dou sempre um... Eu deixo sempre um guardanapo no casaco, uma dica da Arce, se encontraste um casaco, tem um guardanapo dentro, quer dizer que não é teu, tá? Tira. Eu deixo sempre um guardanapo no casaco, porquê? Porque eu quando estou com as mãos no bolso, gosto de ter a ocupar, pegar, então já tenho dado o meu guardanapo, fico lá a brincar, vocês não dão conta, mas eu estou lá com o meu guardanapo a brincar. Encontraste um casaco, tem guardanapo, não é teu. Tira. Detesto ler, olha, uma coisa, vocês vão me mandar uma mensagem, pensem bem, tipo, não vou mandar aquela mensagem, não vou me arrepender, vou mandar aquela mensagem, não tem broa, vou mandar aquela mensagem, é pra ela, porque eu detesto ler, esta mensagem foi apagada, tipo, essa é a pior porcaria que o WhatsApp fez, ok, foi fixe, a primeira mensagem, apagas, mas que não apareça aquele aviso, que a pessoa não descobrisse que mandaram uma mensagem, isso me incomoda, mandaste uma mensagem, erraste, não era pra mim, deixa lá, eu vou ignorar, que sei que vou fazer aquela mensagem, não apaguem, não apaguem, eu detesto. Poças! Eu sou aquela pessoa que está sempre à procura de covers, todo mundo está ouvindo uma música de alguém. Eu vou sempre ouvir um cover. Porque gosto muito. E se vocês quiserem que eu faça aqui uma playlist dos meus covers favoritos, deixa aí embaixo. Outro fato, estou sempre a fazer maquiagem, só me lembro de gravar vídeos quando estou maquiada, porque tipo, aquela, faço uma maquiagem e vejo, hum, está bonita, vamos gravar um vídeo, é assim que funcionam os meus vídeos, é tipo, tudo na hora, isso é na hora. Amo muito ursos de peluche, tenho vários, tenho um ali, um ali, um ali, vários espalhados pelo quarto, tenho umas em Angola. Amo tênis, estou viciada em tênis, eu tinha um tempo que, eu tinha um tempo que logo que a minha amissada caísse, eu ia comprar uns tênis e depois passava o mês todo sem dinheiro. Outro fato sobre mim, eu quando estou a gravar vídeo, eu roubo, eu falo boa toa, depois tipo, repito a mesma frase várias e várias vezes, felizmente, com a edição, uuuh, obrigado editor. Sou eu. Com a edição isso não parece, mas eu estou sempre, o que que eu vou falar, o que que eu falei, o que que eu acabei de falar, estou sempre a broar também, é normal. Outro fato sobre mim, sou muito tiumenta, não gosto de partilhar amigos, amigas, nada. São meus amigos, tem que ser meus amigos, não tem que ser amigos, eu estou aqui, estou assim, não gosto de dormir na cama de outras pessoas, não gosto de dormir com pessoas, correção, estou a dormir na minha cama, comigo mesma, sou eu, sou eu, sozinha. Sou um absurdo poucos amigos, como vocês podem ver nesse vídeo, a participação até é só minha. Que má. Eu tenho a minha cama, gosto de dormir sozinha e me incomoda a mudar de cama e dormir na cama de outra pessoa, porque eu já tenho o meu conforto na minha própria cama. Sempre que eu gravo e tiro fotografias, eu estou sempre só preparada na parte de cima, na parte de baixo eu posso estar de pijama, posso estar com uma parte que não tem nada a ver, que não condiz, mas vocês só estão a ver a parte de cima, parece que eu estou linda e maravilhosa. Na verdade estou, a sua parte de baixo é que não está. Outro fato, eu quando chego à casa, passo sempre por todos os lados para encontrar todo mundo, só para dizer boa tarde, tipo, boa tarde, boa tarde, boa tarde, para avisar tipo, já cheguei, oi. Outro fato sobre mim, estou sempre a tirar fotos. Para esse vídeo, para aí, como eu sei que vocês me deram conta, porque eu sou uma bela editora, né? Não gostei de casa. Eu sou aquela que confirma já, e ah, vou naquela saída, depois não vou. É tipo, no momento dá-me vontade de ir, mas no dia eu fico tipo, outro fato, todos os vídeos, alguém me atrapalha, dessa vez é a D'Arte. Supostamente, eu ando na rua com a minha cara de... Com a resting bitch face da Lelanda, assim. E aí, põe aí a cara que você anda na rua, põe. Quê? Põe. Não sei fazer. Estou sempre amando. Não. Você acaba deixando a escada e a boca, quando você está na cara. Ih, cala, 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 cala. Outro fato, irrita-me de estar toda hora a dizer, então, então e então. E eu sempre, quando estou a editar os vídeos, eu vejo, tipo, mais mirando, é a única palavra que você me diz, hein? Eu sempre, então agora, então mais tarde, então, então e então. Se a comida estiver fria, raramente eu aqueço. Prefiro comer a comida fria do que pôr no microondas, depois comer a comida muito quente. Já gostei muito de filme de terror, já amei mesmo o bué filme de terror, mas agora acho que eles estão todos muito previsíveis, eu não acho muita piada. Mas acho que ainda continuam a ser os meus favoritos. Outra coisa, não gosto nada de emprestar as minhas coisas, porque as pessoas não têm cuidado quando as coisas não são delas. Eu vou ter emprestado os meus tênis brancos. Tu, se os tênis fossem teus, tu ias andar assim bem nas calmas, tem água ali, ias desviar, coco ali, não vou pisar, mas se o tênis fossem para a pessoa, o que é que tu vais fazer? Tem água ali, ias, passar, tem coco, ias, pisar. Tipo, tá escrito, pode fazer tudo porque não é meu. E eu detesto, tipo, se tu abrir alguém emprestado, cuidem como se fosse vosso. Assim, dá vontade, dá gosto de emprestar, mas como todo mundo tem emprestado alguma coisa, não cuida, pior, são aquelas que esquecem ou deixam perder as tuas cenas. Eu odeio, odeio mesmo de tudo, 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 não gosto. Quando vem pedir alguém emprestado, tipo, não, vai ser um não, não mesmo, não peça nada. Outro facto sobre mim, já não sei mais factos sobre mim. Eu não sei quantos factos disse, mas esse vídeo fica já por aqui, porque eu já não sei mais o que dizer. Foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e compartilhar para todo mundo. Outro facto, eu gosto muito quando vocês comentam, quando vocês deixam o like e quando vocês subscrevam o meu canal. Beijo!